Quando você der a torta do caralho, mano, fica aí falando... Aí você sai, você deixa ela lá assim... Ah, se liga, mano, parece um boneco, mano, não fala nada com nada, mano. O que que tá pegando? Volta lá, dá uma olhada melhor, cara, tá meio estranho isso aqui, mano. O que que é ela? Ela é nada, ela maqueia. O que que é que tá pegando? Já fala que qualquer coisa chama a polícia, mano. Não, analisa lá um negócio lá que não tá legal não, cara, parece. Não tá legal o que? Se você fala... Ó, tem um cara lá, cara. Ah, mano, você tá de sacanagem. Você tá brincando, mano? É sério? Tem um cara lá? É, velho. Eu deixei ela assistindo TV. Tá de boa, ó. Aí eu quero voltar, acho que lá... Ela tá sozinha? Ela fica sozinha. Gente boa, né, velho? Tem que confiar nela. Não, pai, porque aqui é gueto, né, mano? Aqui é peri, aqui não dá mole pra ninguém, não. E ela é um amor de pessoa. Tá de boa lá, né? Tá assistindo TV? Qual o nome do senhor? Tornado. Furacão, onde eu passo, eu derrubo todo mundo. Mexe com meus B.O. não. Seu tornado? Muito. Fala, me toca. Seu falou que ela tá sozinha lá, né? Ela tá sozinha. Deixa eu te falar, vai agora pra casa... Conta logo, não fica com coisa, não. Com surpresa. Ela tá fazendo surpresa pra mim, né? Porque ela falou que ela gosta de enfeitar a sala. Não, vai lá, porque ela tá com um rapaz lá. O quê? Entrou um rapaz aqui agora, no vídeo. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o quê, mano? Ele tá fazendo o que 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 ele tá fazendo. Tchau.